Na Galeria dos Campeões, poucos gravaram o nome na história. E agora, é a hora do desempate para os dois últimos vencedores. Mas só um vai se sagrar o novo tricampeão da América. Almeiras e Flamengo, dia 27 de novembro. A grande final da Copa Comibol Libertadores. E você vê aqui, no SBT. Olá, Lomão de Videl!